Salve, salve, família. Na minha opinião, ninguém agora está ainda na glória com Deus. Até um dos textos que muita gente pensa que promete a vida eterna é o texto do ladrão na cruz, onde Jesus falou, em verdade, que hoje está em um paraíso. A minha tese de doutorado na Universidade Católica foi sobre o grego desse texto. E eu descobri uma regra do grego ali, que quando o adverbo está entre dois verbos, ele qualifica o verbo da antecedência. E no grego, quando diz, em verdade, digo, hoje está em um paraíso, não é que hoje ele iria para o paraíso. Hoje, enquanto eu te declaro isso, você vai comigo para o paraíso. Que era uma expressão idiomática do hebraico e do aramaico da época de Jesus. Você está dando um resumo assim, mas eu respeito as divergências de pensamento, tem uma... A verdade é que a gente não tem essa certeza. É, eu estou falando pela leitura bíblica, né? E a Bíblia proíbe consultar os mortos. A Bíblia fala que isso é abominação, Senhor. Quando Deus deu a ordem para os hebreus, ele falou assim, não haverá entre vocês quem consulte os mortos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Para eles, tudo jaz no esquecimento. Agora, eu estou apresentando essa minha posição aqui, mas eu quero deixar claro uma coisa. Tem uma frase, ela já foi atribuída a Santo Agostinho, já foi atribuída a Tertuliano. É difícil saber quem que é o autor de fato dela, mas eu vou citá-la independente do autor, que ela é muito boa. Eu falo o seguinte, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. É assim que eu lido com a minha teologia. Tem coisas para mim que são essenciais, não está na mesa de discussão. Saindo da teologia para o mundo real. Se você quiser ter comigo uma opinião política. Ah, eu gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro. Tudo bem. Agora, eu não estou na mesa de discussão se o nazismo é uma coisa boa ou ruim. É verdade. Desculpa, isso aí nem me chama, porque eu não estou na mesa da discussão. Sim, o assassinato. O assassinato, estupro, legalizar o estupro. Nem existe. Então, no essencial, você não pode ter o direito de ter sua opinião. No essencial, unidade. Porque quem está fora daquilo está louco. No que não é essencial, diversidade. Um vai ser de direita, outro vai ser de esquerda, um vai ser PMDB, outro vai ser PDT. Diversidade. Em tudo, caridade. E como eu sei que nem todas as coisas ainda foram reveladas, porque Paulo fala isso, hoje nós vemos como por um espelho de maneira obscura. Mas quando ele vier, o que hoje conhecemos em parte, esse é gostar disso, aquele que você falou da ciência lá, até o Renato Russo fez aquela música baseada no 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse... Ainda que eu falasse dos anjos e dos homens, tem uma parte que Paulo fala o seguinte, hoje eu conheço em parte, mas quando ele vier, eu o conhecerei como também serei conhecido. Porque hoje vemos como por um espelho, obscuramente. Então até Paulo, apesar de ser um homem de fé, de convicção, que morreu por Cristo, ele trabalhava, ele não era cego para a possibilidade do equívoco. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, hoje eu sou muito sincero naquilo que eu creio. Eu creio na Bíblia, eu creio com essa visão que eu falei para vocês, mas como o Cristo não voltou ainda, e eu estou conhecendo em parte, eu não posso julgar agora os sinceros a Deus por uma questão teológica, que tem às vezes uma pessoa que crê exatamente como eu e não vale nada. E tem um outro, às vezes que está do outro lado lá, que ele está fazendo agora uma oração para Maria, acreditando que Maria vai atendê-lo. E está sendo uma oração mais fervorosa. Tem uma música do Padre Zezinho que fala o seguinte, às vezes o ateu que faz perguntas é mais sincero do que eu. Então hoje, até que tudo se esclareça, você não pode julgar as pessoas pela crença teológica que elas apresentam. Isso não significa, deixando claro, isso não significa que eu não deva me posicionar teologicamente. Você entendeu? Não é um caso, assim, para ficar bem aqui na fita com todo mundo. Se você perguntasse, Rodrigo, o que você acha das entidades espírita, da entidade mediúnica? Você acha que realmente há uma pressa ali? Aí eu fico caladinho aqui e não falo nada só para... Passar de ir politicamente correto? Politicamente correto, não, eu tenho que posicionar. Eu tenho que respeitar o pôr e não falar assim, não, não é. Para mim não é. Por causa disso, 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 disso. O que acontece quando Jesus voltar? Tipo, a Bíblia fala? Fala, fala. O que acontece exatamente? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia fala que será um acontecimento extraordinário. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Todos os anjos virão com ele. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles dentre nós que estivermos vivos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e ele nos levará e aí fará tudo novo. O Apocalipse fala depois vai ter um período de mil anos e aí fala, eis que criou novos céus e nova terra. Porque o céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Não é que não vai ter praia. O mar é a divisão dos povos no Apocalipse. E ele fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Já não haverá mais morte nem pranto nem dor. Eu estou aguardando a volta de Jesus. Não sei quando será. A gente pode ter indícios proféticos como a de Daniel lá que apontam que estamos vivendo tempos solenes. Eu não sei se é agora o tempo da volta de Jesus, mas o que a Bíblia descreveu como sendo o período do fim está muito parecido com o que estamos vivendo. Ficou claro? Ou confundiu? E eu sei, gente, que é o meu maior... Mas está muito parecido com o que a gente está vivendo já faz um tempão, né? Faz um tempão, mas nós temos situações agora que são inéditas. Que situação que é inédita? A dimensão literalmente global do que está acontecendo. Vamos pegar grandes tragédias do passado. Vamos comparar o Covid. Peste negra. Parece que foram 30 milhões de pessoas que morreram na peste negra. Agora eu posso errar. A peste negra bubônica lá. Mas ela afetou quem? O mundo inteiro? Não, ela afetou a Europa. Mesmo a gripe espanhola que saiu da Europa, ela não afetou o mundo inteiro. Ou seja, nós estamos tendo agora uma pandemia que é literalmente uma pandemia. Você está entendendo? A pandemia é no mundo inteiro mesmo. Não tem nenhum lugar Não é a pandemia que pegou a Ásia e um pedaço da África. Não é o ebola. Sim. Agora realmente. Outro detalhe. Aí eu teria que ter mais tempo para explorar, mas vou dar uns vislumbres assim, dá para o pessoal pegar. O Apocalipse fala de coisas que iam acontecer antes da segunda vinda de Cristo. E fala do surgimento de poderes que iam dominar o mundo e que o mundo inteiro seria unificado economicamente. Porque vai ser dada a marca da besta. E não poderia comprar nem vender senão aquele que tem a marca e o número do seu nome, etc. E muita gente coloca interpretações a despeito do que eu falei de respeitar o diferente, mas tem coisa que beira a insanidade mental. Eu já vi gente, por exemplo, sendo contra aquele... Sabe antes de... Estou ligado. O cheque de... O termômetro, né? O termômetro lá, porque fala que é no pulso e na testa. Então a marca da... Não é por aí. Nos anos 60, tinha um cara falando que a besta do Apocalipse era a TV e que as duas anteninhas eram os dois chifres da besta. Não tem nada a ver. Então, eu acho que não é por aí que a coisa vai. Mas quando você faz um estudo da Bíblia mais sério, você vê que ali falava que ia chegar um tempo e que o mundo inteiro ia estar unificado economicamente e que o mundo vai admitir a besta como a salvadora dos problemas do mundo inteiro. Então não pode ser uma Roma que dominou apenas Europa e África e Ásia. Não pode ser também uma Babilônia que pegou só o pedaço ali do Iraque, nem a Pérsia que pegou mais do Irã. O anticristo é um governo mundial que vai ter um controle mundial. E muitas coisas que há décadas atrás eu não teria como responder para vocês, ainda que hipoteticamente, hoje que no campo das probabilidades eu tenho. O mundo hoje não precisa estar unificado em termos de países para que tenha um domínio mundial. Eu tenho consciência, gente, que o que eu estou falando está beirando muito a teoria da conspiração. Eu sei que está beirando. Eu sei que está beirando. Mas sabe, não se falsifica uma nota de 3 dólares. Por que não falsifica uma nota de 3 dólares? Porque todo mundo sabe que isso não existe. Não existe. Você pode inventar uma nota de 3 dólares. Falsificar, não. Você só falsifica o que existe. E o que existe é muito parecido com o falso. Então, olha como é que nós estamos num grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. E o bem não quer que o mal prevaleça. E a melhor maneira às vezes de confrontar o bem não é negando-o. É colocando uma coisa parecida. Mas que seja ridícula. Por isso que a Bíblia fala que nem sempre o inimigo das trevas, o príncipe das trevas, que ele vai apresentar preto no branco. Ele vai apresentar cinza. Porque pessoas vão fazer expulsão de demônios e que não são de Deus. Vão operar milagres e não são de Deus. Vão falar de Jesus e não são de Jesus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se a Bíblia é um livro sério como eu estou falando, mas chega o camarada e começa a fazer um monte de falcatrua. Tem um camarada na internet aí chamado Neuromágico. É brasileiro? Brasileiro. É um cara legal para vocês trazerem aqui. Eu acho que ele é ateu. Não sei. Deduzo. Deduzo que ele é ateu. Ele fala de maneira respeitosa, mas ele duvida de tudo enquanto é... Ele é cético. É cético de tudo. Eu vejo bacana o canal dele ali e tudo e tal. Eu acho que ele é ateu. Não tenho certeza. Mas ele pega, às vezes, alguns pastores que o camarada faz lá e fala assim, olha, eu tenho o dom do espírito. como é que eu sei... Eu sei aqui. Igor. Tem algum Igor aqui? Aí você começa a levantar. Pois é, Igor. Saiba que hoje o senhor vai te visitar. E começa a falar coisas. Está me vindo aqui na minha mente a rua tal, tal, tal. Aí esse Neuromágico mostra que depois eles mascararam que era a mulher do cara que estava lá no Facebook pegando os dados do Igor e passando no ponto para ele. Você está entendendo?